Se você ficar com alguém Nenhuma das suas redes sociais Pra não ver o que você faz Eu tô aqui, você por aí Correndo o risco de encontrar outra pessoa Só eu te amei, tanto chorei Mas foi à toa Já não existo mais Hoje pra você sou tanto fez ou tanto faz Eu tento te esquecer, mas não consigo Te amo e não quero ser amigo Só quero o seu amor Só quero o seu amor Meu coração não sabe olhar pra frente Ele é, tem musa e só enxerga a gente Pra mim não acabou Pra mim não acabou Se você ficar com alguém Só não me conte por favor É que ainda existe amor É que ainda existe amor Eu não sigo mais nenhuma das suas redes sociais Pra não ver o que você faz Eu tô aqui, você por aí Correndo o risco de encontrar outra pessoa Só eu te amei, tanto chorei Mas foi à toa Já não existo mais Hoje pra você sou tanto fez ou tanto faz Eu tento te dizer, mas não consigo Te amo e não quero ser amigo Só quero o seu amor Só quero o seu amor Meu coração não sabe olhar pra frente Ele é, tem musa e só enxerga a gente Pra mim não acabou Pra mim não acabou Eu tento te dizer, mas não consigo Te amo e não quero ser amigo Só quero o seu amor Só quero o seu amor Meu coração não sabe olhar pra frente Ele é, tem musa e só enxerga a gente Pra mim não acabou Pra mim não acabou Se você ficar com alguém Só não me conte por favor Você está mesmo Eu tento te dar 이야기를 Psíails Eu tento te darα Não gosto Psínels Correndo Crero Minha 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 나는 O que é isso?